Pessoal, a gente vai estar aqui, ó, vai estar sacando dinheiro aqui pela Wise, aqui na Bulgária, no caixa eletrônico, como vocês podem ver aqui, na rua. Então vamos lá pela Wise. E aqui vai aparecer as definições de idioma, em inglês ou no idioma local aqui. Então vamos lá. Então, eu vou falar como eu falei em inglês, White Draw, que é para sacar o dinheiro, né? E eu vou sacar aqui, no caso, 10 moedas local. Yes. E aqui, no caso, digitaria a minha senha. Digitada a senha. Veja como é muito simples, é bem tranquilo você sacar dinheiro aqui na Bulgária. Veja o seu dinheiro, né? E não esqueça de retirar o seu cartão, que é muito importante. Colo uma pequena taxa, dependendo do banco, mas é uma taxa bem, bem, muito risora. Então, e aqui está, 10 moedas local. Pronto.